Que não vai doer, que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer, bora Jobim, vai! Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece, eu te avisei, que já será assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo a pena, nossa revoada no colchão Fazendo tom, tom, ah, ah, fazendo tom, 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 tom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo a pena, nossa revoada no colchão Fazendo tom, 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 ah No back vocal vem ele Fazendo tom, 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 tom Eu sei que tá no final, pra fora que tu vai sofrer Quando a ressaca, quando teu barra acabar Quando a ressaca de sauna, de flora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim, vai trator Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai limpar Domingo à tarde tem um gordinho na praia do Anguicengo Vai ser pipo Fazendo tão, 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 tão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir Tu pode até beijar, mas depois vai limpar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo tão, 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 tão Fazendo tão, 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 tão Fazendo tão, 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 tão Joel, 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 Joel Vai Vai Levanta papai no paredeão Chama papai Quem tá solteiro levanta a mão e dá um grite de palhaçada, eu sou da putaria, já não tô valendo nada, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada, nada conta certinha, mas eu gosto, vai. E aí? Baca no DJ, tá gravando tudo, vamos lá DJ Delight, 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 delight Delight, delight Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, já não tô valendo nada Do meu casamento, eu quero cachorrada Nada acordar certinha, mas eu gosto vai Desculpa, ela tá botada Nascar, filra, botada, na interpaste Eu sou da putaria, já não tô valendo nada É só botar na asca chuva, botar lá nessa parede E aí, bebê, vai lixame Só botar na asca, curra, botar lá nessa parede É só mais puta, puta, é só nao de te So nao de te Vamo be, vamo be Chama So nao de te Delight, 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 delight Chama papai A sua amiga veio me falar Que logo depois Que você foi desabafar E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na sua era de cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e vai Tá com saudade de mim Ele dá uma grande Sabe que comigo até o tapão é diferente Deixa a macabra É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Ele não aguenta Sabe que comigo até o tapão é diferente Deixa a macabra na sabuna E o seu novo grande É pra tocar no paredão Então Então Essa porra não vai cair E aí A sua amiga veio me falar Que logo depois Que você foi desabafar Vamos boca de boi Vai boca de boi E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Alô Luiz A cama dormia pelada E na sua era de cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e vai Tá com saudade de mim E o meu era fazer amor É pra me chamar É que com ele você tenta comigo Você Ah, 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 ah Sabe que comigo até o tapão é diferente Alô Regina Com a página regina Lá na pistaira Lá na paredão No manjão Em breve o gordinho Lá no paredão Lá no paredão Lá na paredão O cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer, tua ex-mulher Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas Alugaçou, abastece, alugaçou, traz uma dose O seu melhor do e se deixar elas à vontade, prepara O cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer, tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer, tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré E aí DJ, aqui assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas Vai Yuri Peter, traz uma dose do seu melhor do e se pra trazer Vai, 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 fala isso é pro papai Tem alguém cansado aqui, tem alguém cansado aqui? Vamos levantar a poeira, vai menino Vai, vai, é pra tocar no paredão Chama que é o sítio, seu tanto é papai O ar, o ar, o ar, o ar, o ar Vai, 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 vai Prepara, prepara Olha, chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas pra ficar até o chão Chega o fim de semana, eu gosto de ver a poeira sumindo Convidar as novinhas Vai, me preste atenção novinha Que eu vou te dizer pra Regina Vem bem Pra dançar Regina E quica, 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 vai novinha, vai no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai novinha, vai no chão Quica, 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 com a mão no paredão Vai, ca, quica, quica, vai novinha, vai no chão Machado que é foda Quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 vai novinha, vai no chão Só quem tá solteiro e tá feliz Vai, vai, balança, poupa É pra tocar no paredão Bora dançar, bora bebê Que sensualidade, rapaz Chega o fim de semana, eu vou ligar Meu paredão com a mão no chão Zata, que cara, quero no chão Chega o fim de semana, eu vou ligar Preste atenção, novinha, que eu vou te dizer Preste atenção, meninas Vai Quica, 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 vai novinha, vai no chão E quica, 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 vai novinha, vai no chão Quica, 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 com a mão no paredão Desce, desce, é bola Desce, 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 é mano E quica, 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 vai novinha, vai no chão Coeira, vai, vai Eita porra É pra tocar no paredão Chega, 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 chega É pra toque não para, é tão, 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 tão Alba e Bássio no sítio Santo Antônio É a segunda vez do Artistas Opa! Direto à medida da boagem do Gordinho, você vai curtir Atenção, galera! Vai! Ei! Vai, Jobim! Rebola, Jobim! Bora, meu parceiro, João Gomes! Tá na área, João Gomes! Já! Bora bebê, bora dançar, menino! E automáticamente, quando ela escuta, já quer embrasar Ela fica maluca, automáticamente, quando ela escuta, já quer embrasar Atenção, Paulo, Jé, que bota a mão no joelho, vai! Bota a mão no joelho, vai, Jé! Treme, que treme, que treme, que treme, vai! Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer E vai tremer, vai! Olha aí, rapaz! E treme, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer Treme tudo, vai! Vai! E aí? Mas é bondido quem tem Só pipi no automático Pensar que eu não sei Passou um tanto problema em Marte Eu te avisei Essa cintura de elástico Nerece replay Olha a Rio de dançando aí, rapaz De bermuda branca Pra fora, pra fora, pra fora, pra... One, two, three, four Quebra tudo, quebra tudo, vai! Quebra, 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 quebra Mas é bondido quem tem Só pipi no automático Pensar que eu não sei Passou um tanto problema em Marte Como é que eu te avisei Essa cintura de elástico Quero mandar alusão pros gêmeos Show de bola, show de bola Vai! Treme, que treme, que treme, treme, que treme Vai! E automático também Quando ela escuta Já quer embrassar Ela fica maluca Automático é medicando Quando ela escuta Já quer embrassar Labrador! Prepara, labrador! E aí? Vai, vai Balançar pro papai Balançar pro papai Balançar, 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 balançar Balançar pro papai Prepara Atenção, meninas Quebra tudo, quebra tudo Vai, vai Vai tremendo Vai tremendo E vai tremendo E do céu vai treme Veio Quem é o desafiado aí, menino? Quem é o desafiado? É o Lida Gil, é o Rodiz, agora é o Lida Gil de novo Lida Gil? Atenção, meninas! Prepara, prepara, vai, 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 vai Eu tô de longe olhando o que ela passava Eu tô de longe olhando o que ela passava Senta, senta, senta Senta, senta, senta Fica concentrado Senta, senta, senta pra Jani Quebra tudo Jani Quebra tudo Jani Fica concentrado Fica concentrado Eu tô no bailão, no copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô no bailão, no copo na mão E ela tá de longe Vai, bebê, vai No bailão, no bailão, no bailão Ela rebola o botão No bailão, no bailão, no bailão, no bailão Ela joga o botão no bailão, no bailão Fala, meu DJ Ela joga o seu botão no bailão, no bailão Atenção, mulheres Atenção Vai Senta concentrada Fica concentrada Fica concentrada Senta, 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 senta Vai me chame, vai me chame Fica concentrada Oh, 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 oh Isso é o Jobim, rapaz Tu é doido, porra Vai Eu tô de longe olhando O que ela faz Eu tô de longe olhando Eu tô de longe olhando Eu tô de longe olhando Atenção meninas, atenção mulheres senta Senta concentrada Senta, 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 senta Fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada Eu tô no bailão com o copo da mão E ela tá de longe chamando a atenção Tô no bailão com o copo da mão E ela tá de longe Vai! No bailão, no bailão Prepara vai vai Ela joga o popom No bailão, no bailão, no bailão, no bailão No bailão, no bailão Ela joga o seu bundão no bailão No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o seu bundão no bailão Senta, 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 alvivaço, chama papai Vai, 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 vai Só quem tá gostando, levanta a mão e dá um gritão, aí Vai 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 Jalinha Quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir Vai Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, cabelo pintado, bombeiro, cabelo embaraçado, caracolado, a safarei noqueiro Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, cabelo pintado, bombeiro, cabelo embaraçado, caracolado, a safarei noqueiro E tranquilidade na cabeça, quem é da paz tem sangue bom Cesar É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz, vai ser a paz, vai ser o amor, vai ser o sol É do cabelo a raiz, só quem tá feliz, tira o pé do chão E qual é a sua, meu rei, eu só quero passar E bote a mão na cabeça e deixe o corpo rodar Eu quero ver um vídeo Eu quero ver um vídeo Fumando cachimbo da paz, é sua cabeleira Beleza É chique, é chique, é chique demais Eu quero ver um vídeo Dançando Fumando cachimbo da paz, é sua cabeleira Vai, vai, tira o pé do chão Cabelo raspadinho, vestido do Ronaldinho, cabelo tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Tranquilidade na cabeça E quem quer rapaz tem sangue bom Cadê a maizena? É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz Fazer amor É do cabelo a raiz Cabeça feliz Fazer a paz Fazer amor Fazer o sol Vai Igual é a sua, meu rei Ei Eu só quero passar Me bote a mão na cabeça E deixa o corpo rodar Eu quero ver o vídeo Fumando o cachimbo da paz Que a sua cabelo é a beleza É chique, é chique, é chique demais Eu quero ver o vídeo Dançando Fumando o cachimbo da paz Que a sua cabelo é a cara do sol Vamos, indo erra Viva o pé do chão Vá, 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 vá